Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E aqui então, Paulo vai contar que ele conheceu esse tal homem, que é ele próprio, mas ele não vai se referir, ele vai falar assim, eu, eu fui ao paraíso, eu, como tem alguns pastores mentirosos aí na internet, que o cara fala que, você vê, tem vídeo no YouTube, eu desci ao inferno e depois eu fui ao céu. Dá uma entrada e fala assim, por que você não ficou já no inferno? Você vai ficar lá? Porque o cara descreve o inferno que não tem nada a ver com a Bíblia. No inferno desses mentirosos, tem gente sofrendo, mas não tem ninguém, o inferno está vazio, o lago de fogo está vazio. O lago de fogo está vazio, só o primeiro habitante, os primeiros habitantes do lago de fogo serão a besta e o anticristo. E depois, mil anos depois, Satanás, que habitará lá, e aí então entrarão todos os perdidos que terão passado pelo grande trono branco de Cristo, para receber suas sentenças e serem lançadas no lago de fogo. Então, o lago de fogo está vazio. Quando uma pessoa morre hoje, seja ela crente ou incrédula, ela entra no estado de Hades. O Hades, que em algumas traduções, às vezes é traduzido como inferno também, está errada a tradução, e o Hades é, a pessoa está desencarnada, ela já não está mais no corpo. Agora, lendo a história do Rico e Lázaro, nós sabemos que nessa condição de Hades, não exatamente um lugar físico, mas uma condição de desencarnado, os perdidos já sofrem. Eles ficam ali sofrendo antes de serem lançados no lago de fogo, que é a etapa final que nós aprendemos lá de Apocalipse. Então, eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, em versículo 3, de 2 Coríntios 12, foi arrebatado ao paraíso, foi levado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ele não diz aqui que ele não tenha entendido essas palavras, porque não fazia sentido algum ele ouvir palavras ininteligíveis, palavras impossíveis de serem entendidas. Mas ele fala que elas são impossíveis de serem transmitidas, de serem faladas, porque é um outro departamento agora que ele está falando. Então, nós estamos falando agora de um estado, de uma condição e de um lugar, esse paraíso, de onde você não sai com informações para ficar alardeando depois. E nem Paulo fez isso também, como eu disse, como fazem alguns desses pregadores mentirosos da internet, que ficam contando o farol, que foram para o céu, que encontraram não sei quem lá, que foram para o inferno. Então, a pessoa faz isso para se gloriar, para parecer importante, para querer aplausos, para ganhar dinheiro, porque normalmente muitas dessas igrejas pagam por testemunho. Se você tiver um testemunho de que você morreu e foi para o céu, pode arrumar até uma equipe para assessorar você, para fazer a sua propaganda, porque você vai ser chamado para dar esse testemunho nas igrejas, porque isso aí enche, as igrejas enchem de pessoas para escutar testemunho. Eles não estão interessados na verdade, porque nós não temos na Bíblia que a igreja se reunisse para ouvir testemunhos. Não. É claro que quando os apóstolos voltavam de alguma missão, eles contavam o que aconteceu, com a alegria de todos os irmãos. Mas isso é diferente de você chegar lá e falar assim, eu estava com uma dor aqui na orelha esquerda, que passou para a orelha direita, e depois foi até o dedão do pé, e aí eu orei, e aí o pastor pôs a mão em mim, e eu fui curado. Isso aí não existe. Na Bíblia isso não existe. Isso é invenção desses picaretas de igrejas aí que fazem isso para ganhar dinheiro, para atrair verba. Então ele sabia o que ele ouviu. Ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Aí no versículo 5, De alguém assim me gloriarei eu. De alguém assim como? Quem é esse alguém? Um homem em Cristo. Percebe que ele faz uma distinção aqui? De alguém assim me gloriarei eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, se não nas minhas fraquezas. Vê que ele faz uma divisão aqui entre esse homem em Cristo e ele próprio, esse homem na carne, que é Paulo, ainda no seu corpo. Porque são duas esferas completamente antagônicas, completamente distantes uma da outra. Um homem na carne e um homem no céu. E aí no versículo 6, Esse é um cuidado que todo cristão deveria ter. Essa semana teve um lá que me escreveu, pôs um comentário num vídeo, falou assim, o Mário Persona é o maior evangelista e maior teólogo do Brasil, alguma coisa assim. Eu tive que responder, né? Não, não sou maior nenhum, nem coisa nenhuma, e nem sou teólogo. e mandei para ele aquela carta que Darby escreveu, carta a respeito do louvor dado a homens. Essa carta foi, na realidade, Darby escreveu porque ele tinha publicado um livro dele. A editora, naquele tempo, o cara mandava os manuscritos para o editor, a editora fazia tudo, publicava, punha para vender e tudo mais, né? E aí, quando ele recebeu o exemplar dele, para ele verificar, tinha um prefácio escrito pelo editor. E o editor escreveu assim, rasgou a seda, sabe? Darby era um homem maravilhoso, era um homem, não tem ninguém tão humilde quanto ele, então falou um monte. Aí o Darby pegou, sentou e escreveu uma carta, carta sobre louvar homens. Você encontra essa carta, eu publiquei no meu site já, você encontra no Acervo Digital Cristão, uma carta sobre louvar homens. O erro que é louvar homens. Por quê? Porque homens são falhos. Um dia eu estou de pé, outro dia eu caio. O louvor deve ser dado só ao Senhor, a Deus, Pai e ao Senhor Jesus Cristo, nem ao Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo é Deus? Sim, é Deus, mas ele está aqui na Terra na qualidade de um servo. E um servo não é para ser louvado. Você vai a um casamento, você não agradece, quer dizer, você agradece porque você é educado, as coisas que você recebe. Mas você não vai depois falar com o garçom, falar assim, puxa, que festa que você deu o garçom. Não, você vai falar com o pai da noiva. Ou o pai do noivo, não sei qual que enfia a mão no bolso, né? Mas você não vai falar com o garçom. E o Espírito Santo está na Terra hoje na condição de garçom. Ele está, como eu costumo até dar o exemplo dos shows, quando você vai a um show, no palco tem lá uns homens e mulheres vestidos de preto, que eles não aparecem. De vez em quando um passa na frente e você consegue enxergar. Mas por quê? Porque o foco da luz, o foco da luz é colocado no cantor ou na banda. Nunca nesses que ficam lá ligando o fio, levando instrumento de um lado para o outro, trocando os instrumentos dos artistas, porque esses fazem o trabalho de bastidores. E o Espírito Santo hoje está fazendo o trabalho de bastidores. Então é um erro tremendo louvar o Espírito Santo. Tem hinos, tem um hino que fala assim, ó Espírito, eu te louvo, não sei o quê. Está errado. Está errado. É falta de entendimento cantar louvores ao Espírito Santo. Nós cantamos louvores ao Pai, cantamos louvores ao Filho. Como também é falta de entendimento, orar ao Espírito. Porque se a Bíblia não ensinou, não nos ensinou a orar ao Espírito, em nenhum caso você encontra pessoas crentes na Bíblia orando ao Espírito Santo. Então, quando você ora ao Espírito, não é o Santo. É algum Espírito que vai atender o telefone seu. atender o seu telefonema. Isso aí não é uma coisa muito boa, não. Então, é preciso orar com sabedoria, é preciso adorar com sabedoria, louvar com sabedoria. E não simplesmente entrar na onda desses cantores evangélicos e colocar adoração ao Espírito Santo. E não é só desses cantores modernos, não. me lembro que tinha um hino até muito bonito do cantor cristão, que é o Inário Batista, que fala Santo Espírito, eu te adoro. Triste, 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 triste. Eu, antes de entender, eu cantei. Porque eu não entendia. Depois que eu tive o entendimento, eu não posso fazer isso agora. Agora eu sei que está errado, né? Então, ele vai, ele falou que no versículo 5, de alguém assim que alguém assim do homem em Cristo me gloriarei eu. Porque essa glória não fica com ele, vai para Cristo. Mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade. Ele vai contar o que aconteceu com ele, onde ele apanhou, onde ele foi apedrejado, onde ele vai, onde ele ficou doente, porque isso tudo aconteceu com ele. Aí ele está relatando, ele não está se gloriando. Uh, irmãos, fiquei doente. Uh, foi maravilhosa a minha doença. Não é isso que ele está falando aqui. Porque se quiser gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. ou seja, ele toma todo o cuidado para se diminuir, para ficar pequeno aos olhos e ouvidos dos irmãos. Que preciosidade isso, que diferença isso dos líderes cristãos que fazem tudo para arrancar aplausos da sua audiência, para ganhar prêmios, para ganhar títulos. Eu sempre me lembro uma das coisas que o senhor começou já a me tocar, eu e a Cristina, nós tínhamos acabado de nos converter, estávamos reunindo já há poucos meses com irmãos batistas e fomos convidados para um culto em Brasília, numa igreja central, Batista Central de Brasília. Era um culto de troca de pastores. um pastor que tinha servido ali durante vários anos ia embora e outro vinha tomar o seu lugar. Então, eu e ela fomos nesse culto e ali estávamos nós de jeans, camiseta suja, butina, que era o jeito que a gente andava, e aquela multidão toda de vestido chique, de terno, gravata, perfume para todo lado, e a gente fedendo o mato. E aí começou o culto, falei, bom, começou o culto, que legal. Ai, que desespero, que coisa horrível. Era um pastor subia no palco e começava a elogiar o outro, porque o pastor fulano vai fazer um grande trabalho, porque ele é assim, ele é isso, ele é maravilhoso, ele é top, ele é os dez mais, ele rasgava a seda de monte em cima do pastor que ia tomar a posição. Aí descia do púlpito, o outro que estava chegando assumia, não, é muita bondade do irmão, porque quem realmente é maravilhoso é o pastor fulano, ele fez uma obra fantástica, ele fez isso, ele fez aquilo, aí descia do púlpito, o outro subia, não, temos que reconhecer que esse irmão que está chegando é maravilhoso e blá blá blá. Gente, eu fiquei enojado, eu cheguei uma hora que eu quase que levantei a mão, assim, ô pessoal, ninguém vai falar de Jesus aqui, não, só essa, vai ficar só essa rasgação de seda aí, um se lambuzando com o outro aí, ninguém vai falar, não vai ter evangelho aqui hoje, não vai ter pregação, nada. Ali já foi um baque, muito grande, até os irmãos que tinham me levado lá, os irmãos muito queridos de Sobradinho, perto do Distrito Federal, que tinham me convidado e levado lá, nós ficamos, acho, na casa de um deles. Eles também perceberam, perceberam, eles até quase que se desculparam do tipo de culto que eu acabei assistindo, porque não era isso que eles queriam que eu assistisse, eles queriam que eu visse um culto de estudo bíblico, de pregação do evangelho, alguma coisa assim. Mas ficou aquela rasgação de seda, ficou uma coisa nojenta. E a gente que era meio hippie, meio fora do, fora dos caminhos normais das coisas, meio bicho grilo, para a gente foi um impacto tremendo, muito negativo. Então, aquela já foi uma das coisas que começaram para nos afastar do sistema religioso. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo. e 3minutos.net.